Contração de Boa Escuta, muito boa noite com a sua Rádio de Cabo Verde. Seja bem-vindo a este Jornal das 19 Horas, aqui na sua RCV. Atenções viradas para o Festival de Música da Bahia das Gatas e, não só, Lisbon Streets, composto por Nione Lima, Constantino Cardoso, Edson Oliveira, Duda Teixeira, Carmen Silva, Derrick Risa Sanjas, Carla Lima, Rui de Vitina, Calu Moreira e Gai Dias, são artistas que, nesta noite, abrem o palco do terceiro dia do Festival de Música da Bahia das Gatas no Mindelo. Nione Lima, autor e intérprete da célebre música Bahia, que é considerada uma referência ao festival, atua pela primeira vez nesta festa como artista a solo, depois de, em 1984, ter estado nesse palco como guitarrista, na altura foi do grupo Grito de Mindelo. A reportagem tem a assinatura do Albertino Brito. Ontem, as divas Mindelo, Bertania, Jennifer Soledad, Diva Barros e Seu Zani abriram a noite por volta das 23 horas. Mais tarde, e devido à chuva que veio para falar montanha ao festival, Vlou e Banda subiram ao palco com cerca de três horas de atraso. Taik e Tirex tiveram a responsabilidade de encerrar a maratona já esta manhã. Marisa e Johnny Ramos, segundo informações, ficaram para atuar esta noite. Hoje e pela primeira vez, Nione Lima, autor da música Bahia, sobe ao palco no grupo denominado Lisbon Street. É o seguinte, essa música, ela vem de uma história muito bonita, porque, nos anos atrás, muitos anos atrás, para dizer, 40 anos atrás, eu fui daqueles pessoas que brilham Bahia. E, na altura, era a Gris de Mindelo. Nione estava lá como guitarrista, não com a voz principal, porque não tinha outras pessoas lá que estavam a cantar, mas, quando dirigia um grupo, surgiu naquele palco, vamos dizer assim. Depois, um tempo atrás, com regressar para a Holanda, surgiu uma ideia de fazer essa música para relembrar Bahia. E essa música bem, pronto, foi uma música excelente. E, até agora, Tigrinho, sim, ele é uma música, tudo, tudo, todo ano, no tempo da Bahia, já é uma música, é uma música, é um hino da Bahia, vamos dizer assim. Para Nione Lima, cantar no palco da Bahia das Gatas foi sempre um sonho. E esse sonho foi de dote, para um grande colega, que trouxe a minha minha menina aqui aqui, tudo diante da Cochela, praticamente. Ele é que motivamos, praticamente, para um bem. Porque, em princípio, um que estava com muito gosto, porque, pronto, depois de tudo, data de onde, eu disse, é, não, nunca estava nada para aqui. Pronto, é, o Coréia Antônio era uma coisa muito especial. Então, ele motivamos, ele disse, não, também sim. Derivado a ele, conta ali na Bahia, que isso é a motivação, e me dizia-lhe obrigada, porque, senão, ela nunca tinha hipóteses bem. Para ser só música de boa autoria? É claro. Quer dizer, a música de autoria, não, ela tem duas músicas da autoria de Joio Delgato, e Bahia de Minha. Ela é uma música que faz tudo, amizade, conhece sentimento, e, por isso, contei ali, um querer, acabou de realizar esse sonho, estou a dar ilha daquele palco, para o povo de Mendele, aliás, povo de Cabo Verde. Ainda este sábado, desfilarão no palco da Bahia das Gatas, Denis Graça, Dino de Santiago, o português Richie Campbell, e The 911 Band, e termina com George. No domingo, e a encerrar o último dia do Festival de Música da Bahia das Gatas, abrirá o desfile de grupos e artistas, o conjunto Kings e Dudu Araújo, seguindo-se do Zucarite, com Harry Dibola, Frankie Vanson, Phil Control, Jamis, Ali Angel, e Jay Kilgan. Pela noite, desfilarão ainda, o jamaicano, Roman Virgo, C4 Pedro, e a chave de ouro, será, com LG Bitskila. O LG, que vai terminar no domingo, o Festival de Música da Bahia das Gatas, são 40 anos, já sabe, pode acompanhar todos os detalhes, aqui na sua rádio de Cabo Verde, a partir das 9 da noite. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Santiago, anuncia a criação de um centro de alto rendimento para o boxe, isto tendo em vista potenciar a modalidade em toda a região de Santiago Norte. A intenção partilhada pelo ministro adjunto do primeiro-ministro para Juventude e Desporto, na cerimónia de homenagem, é a David de Pina, numa sessão de Assembleia Municipal. O evento público contou com a presença de vários atletas e figuras do desporto de Cabo Verde, como nos dá conta o Domingos Sanches. O presidente da Câmara Municipal, nesta sessão de homenagem a David de Pina, promete a construção de uma escola de boxe. E a intenção é a criação de um centro de alto rendimento para o boxe, declara Carlos Silva. O governo, a pessoa do senhor ministro, é falando que tem que ir a um centro de alto rendimento específico para a boxe, então, até justo e também de um tomão. O ministro adjunto do primeiro-ministro para Juventude e Desporto, por sua vez, a Segura. Em particular, para boxe, na Santa Cruz, que foi sempre tido como terra de boxe, e que está por uns talentos, nas moralidades ali, como esse tem a pretensão de construir um sala para treino de boxe. Um sala para quem você está a treinar boxe, pode ter um espaço para treinar boxe, mas nós não bem mais além, e nos desafia a Câmara, e nos sabemos ser agora parceiro, governo e Câmara, para construir na Santa Cruz um verdadeiro centro de alto rendimento para o boxe, que pode servir, sobretudo, toda a região de Santiago do Norte. Se eu querer mesmo ser reconhecido a nível nacional como a terra do boxe, acho que não devia ter aquele passo ali. Câmara de Aflame está disponível de terreno rapidamente, não tem até um projeto, porque, de até um verdadeiro centro de alto rendimento, pode atrair talentos também, que estão em todos esses seis municípios de Santiago do Norte, sobretudo, e pode vir em Santiago do Sul, mas também pensando aqui no âmbito regional. E, a partir daí, de melhores condições, tanto para treinadores como para atletas, mas um centro de alto rendimento também tem que ter outras valências ocupadas, como, por exemplo, um centro, pelo menos um centro de fisioterapia, que te permite atuar na prevenção de lesões, e depois também, na caso, ter lesão no tratamento, mas é aquele nível de infraestruturação que não tem que passar para ele. O ministro Carlos Monteiro comenta a intenção da Câmara Municipal em tornar Santa Cruz numa cidade capital do boxe. Não, Santa Cruz da Flamengo é a capital do boxe. Nesse momento, já se dá a intenção, já se dá o compromisso do governo da Câmara Municipal, não tem mais resultados. E era bom até que esse anúncio ali levasse a que outros municípios sentissem também um bocadinho tocado na César Gullo e fossem, não, nós também não queremos competir para ser a capital do boxe, ou do futebol, ou do básquet, ou da ginástica, ou o que seja. Portanto, não se dá ali para não pôr em prática, para não atingir cada vez melhores resultados do desporto na Cabo Verde. Ministro Adjunto, Maio Ministro para a Juventude e Desporto na Ceremónia de Homenagem à Vida de Pina, atleta recebido em Santa Cruz em clima de festa e ovação pelos munícipes. Vamos continuar a falar do desporto. A Associação Regional da Campeonato Santiago Norte e Sul de Culturismo e Fitness realizaram em conjunto hoje na Cidade da Praia o Campeonato Regional. Segundo o Presidente da Associação de Santiago Sul, José Silva, a prova teve uma fraca participação dos atletas cabredianos, como nos informa a Graçete Silva. José Silva, Presidente da Associação do Campeonato Regional do Santiago Sul, avançou a Rádio Nacional que o objetivo da associação é encontrar bons atletas para representar a modalidade, mas, entretanto, segundo o responsável, a prova teve uma fraca desame dos atletas. Seleciono atletas para participar num campeonato internacional que estamos no mês de setembro na Ilha de Sala. Esse campeonato é para atletas de Santiago Sul e de Santiago Norte. Não tenho cinco categorias em que, um de que é essa categoria que aparece nenhum inscrito e não uma de que é essa categoria que é para feminino também aparece só uma mulher. O motivo, na verdade, que sabe é esse. Muita pensa, mas tem a ver com... É falta de confiança neles mesmo, para morrer. Eu tenho show, meninas muito bem preparadas ali na praia, mas esse que é que eu compite, nunca pude fazer nada. As associações regionais vão reunir-se com os atletas para perceberem o porquê do pouco engajamento dos atletas, avançou o líder da modalidade de Santiago Norte, Carlos Martins. Para o número de atletas há seis anos, só com o atleta mais ou pouco. Então, se calhar, é uma preocupação da associação e depois desatividade, depois de um encontro geral para não saber o que passa, qualquer problema, se tem algo que futuramente a associação pode resolver, para não ter o maior número de atletas possível nessa competição. Bom, a gente espera que tudo agora é direito e que vença o melhor. E hoje, também sei, atletas que de certeza também participam em uma outra competição que também realiza na Ilha de Sal, que é uma competição a nível internacional que, se calhar, é bom para nós atletas calvardianos. Carlos Martins avançou ainda que a falta de apoio é uma das maiores dificuldades da associação apela as entidades a apostar mais no desporto. A questão de apoio que tu dá não tem aquele maior problema na fase de atividade tem a ver com o que é lá. Para uma associação sem apoio, cá também não corre. Infelizmente. Muito gostava que as identidades que por acaso se você gosta de desmoralizar ou seja, que puxa um pouco nos atletas. Que não deixe-te que bem representa cá o verbo e a atleta não. Coisa tudo da começo de base. Apoio de base se calhar tem ainda atleta muito mais melhor ainda. A organização espera contar com a parceria de todos os cabo-verdeanos que queiram contribuir na realização do referido campeonato. Este é o Jornal das Nove Horas aqui na sua Rádio de Cabo Verde. Cidade de Praia recebe Praia Summer uma iniciativa privada que conta com a idealidade praiense enquanto patrocinadora dos eventos. O presidente da Câmara Francisco Carvalho entende que esta iniciativa vai levar a cidade nesta época de férias. Carmelita do Rosário com a reportagem. De hoje até ao dia 25 de setembro bairros da capital do país vão receber atividades de vários tipos desde animação cultural gastronomia concursos vários e muita animação com o intuito de dar mais vida à cidade capital do país sublinha Francisco Carvalho. Para trazer mais festa mais alegria e mais cor mais música mais gastronomia aqui à praia. Eu quero sublinhar que se trata de uma iniciativa uma parceria entre privados e Câmara Municipal da Praia e nós vamos ter várias iniciativas. Vamos ter por exemplo o Clique Praia que é um concurso de fotografia em que as pessoas vão apresentar as suas fotografias que vão fazer sobre a cidade mas também sobre estes eventos que vão decorrer nestes dias e nós vamos ter animação em diferentes praças aqui no município por exemplo é o que nós estamos agora a assistir aqui na praça de Tarabranca com música com DJs com pintura mural grafite e houve também aqui uma intervenção em termos de ornamentação e de colocação de plantas. dentre as atividades está programado um concurso designado MIMA nos bairros cujo objetivo é incentivar e premiar as comunidades que conseguirem deixar a sua zona mais bela e organizada explica o chefe da Idalidade Praiense. Há um outro aspecto que eu quero sublinhar que é um concurso também que é para estimular a vontade de participar que está muito presente nos nossos bairros um concurso em que os participantes apresentam um projeto para os seus bairros e depois a Câmara financia é uma quantia simbólica de 100 mil escudos mas a ideia é fazer com que as pessoas participem com pequenos projetos que vão ajudar a cuidar das suas localidades e depois e todo o processo e decorre nas redes sociais a seleção é toda ela feita pelo público não há interferência da Câmara no processo de seleção para a atribuição dos bairros o nome do concurso é interessante é MIMA nos bairros no sentido de mimar o bairro de dar mimo ao bairro e as pessoas são livres para escolherem as áreas em que quiserem intervir e apresentar os seus projetos As atividades do Praia Summer que começam hoje na área do bairro da Terra Branca culminam na zona Balear de Quebra Canela no dia 25 de setembro cuja programação conta com atividades culturais música e gastronomeia 19 horas e 15 minutos em Cabo Verde ficamos por aqui neste jornal das 19 horas com a introdução de muito boa noite bom fim de semana e também bom festival daqui a pouco transmissão aqui na sua rádio de Cabo Verde fique bem até já